Comente pra mulher que sabe que representa Só pra mim que tua coia Masca a chapada de balinha de pesquila Sabe eu vou lançar, 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 lançar Que é causada, vai ter causada Hoje é pra mim que você representa Hoje eu vou do tua buceta, hoje eu vou do teu cozinho O que ele Compara? Esse é o DJ GK7, é o brabo da putaria É o rei do glitch Caralho mulher Especialmente pra mulher Sabe que representa Só pra mim que tua cué Masca a chapada de balinha De vez que lança a peça Masca a chapada de balinha De vez que lança a peça Masca a chapada de balinha De vez que lança a peça Quer causada, bater causada Mas é pra mim que você representa Mas é pra mim que você representa Hoje eu foda tua buceta Hoje eu foda teu cozinho Não passe a peça Não passe a peça Não passe o me Não passe a peça Não passe a peça